Alteve-se, brinca junto a ti É, acende-se, mas ela não se abra Alteve-se, é, acende-se Mas tudo que eu tenho é tão foco É, acende-se, e os meus sonhos É, acende-se ao meu lado E a merda do rio, fico a cruzar Alteve-se, eu vou-te, 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 vou-te E o extra-sogar, fecha paixão O momento que eu quero viver Já quero contigo, é que o podem aconhecer Sentimentos continuam a crescer Não fazes outro final Eu não esteja bem Estar ao pé de mim Vigar junto a ti É, acende-se, é, acende-se Mas tudo que eu tenho é tão foco É, acende-se, é, acende-se E agora, é, acende-se E agora, é, acende-se Não fazes outro final E a merda do rio, é, acende-se E agora, é, acende-se Eu não tenho foco Só contigo é que podem acontecer Tentimentos que continuam é crescer Não vejo outro final que não seja Estar ao tempo de não perdida 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 Tudo o que eu quero é ser 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 Deixar ao pé de si, ficar junto a ti, Deus, meu Deus, meu Deus, tudo que eu sei é tão forte. Deixar ao pé de si, ficar junto a ti, Deus, meu Deus, tudo que eu sei é tão forte. Deixar ao pé de si, ficar junto a ti, Deus, tudo que eu sei é tão forte.